Globo é processada por médicos a favor do tratamento precoce. Olá, eu sou Tamiris Andrade e este é o nosso E-Notícia com os principais fatos desta quinta-feira. Baixe o nosso aplicativo disponível na Apple Store e no Google Play e receba as principais notícias do dia. Após publicar reportagens contra o tratamento precoce para a Covid-19, a Rede Globo está sendo processada por uma associação de médicos. Na ação, a Associação Médicos pela Vida pede um pagamento de R$ 10 mil e direito de resposta no Fantástico para falar sobre o uso de remédios contra a doença. A informação foi dada pelo site Notícias da TV. O processo em questão refere-se a uma reportagem exibida pela emissora no Fantástico no dia 28 de março. Na matéria, o tratamento precoce da Covid-19 é criticado e a emissora afirma que remédios como a hidroxicloroquina não fazem efeito no combate à doença. A Associação Médicos pela Vida aponta que a Globo usou sua visibilidade para criticar um manifesto publicado pela entidade em fevereiro. A emissora, no entanto, não citou o nome da associação na reportagem. Depois de causar um barulho grande dentro e fora do mundo financeiro ao anunciar Anitta em seu conselho de administração nesta semana, o Nubank programava uma rodada de entrevistas à imprensa. A ideia era que explicassem como a diversidade iria além do marketing e dos memes das redes sociais. Mas tanto o Nubank quanto a Anitta desistiram dos planos e cancelaram as conversas. Não houve explicações oficiais sobre os motivos desse cancelamento. Porém, no mesmo dia do anúncio de sua ida ao conselho, Anitta foi atacada nas redes sociais. Como a cantora está sendo remunerada com participação em ações do Nubank, que tem planos de abertura de capital, o cancelamento das entrevistas pode ter sido influenciado por uma eventual intenção de reduzir os danos que as polêmicas políticas causaram. Após o pedido de demissão de Ricardo Salles do Ministério do Meio Ambiente, o presidente Jair Bolsonaro já definiu o novo responsável por comandar a pasta. Trata-se de Joaquim Álvaro Pereira Leite, que ocupava o cargo de secretário da Amazônia e Serviços Ambientais, que foi nomeado para o cargo nesta quarta-feira. O novo ministro é formado em administração de empresas pela Universidade de Marília e possui em seu currículo um MBA pelo Instituto de Ensino de Pesquisa INSPER. Ele também já atuou por 23 anos na Sociedade Rural Brasileira, passando por vários cargos na entidade. Ricardo Salles deixou a pasta após ser alvo de investigações e de pressões políticas. O presidente Jair Bolsonaro emitiu decreto nesta quinta-feira, nomeando a advogada Maria Cláudia Bucchianeri como ministra substituta do Tribunal Superior Eleitoral. A indicação consta em ato normativo publicado no Diário Oficial da União. Maria Bucchianeri substitui Carlos Bastidi Orbar. A advogada se tornou a favorita ao cargo após receber apoio público na Associação Nacional dos Juristas Evangelicos no dia 1º de junho. Os ministros substitutos terão papel importante no próximo ano, analisar questões envolvendo propaganda política dos candidatos ao Palácio do Planalto. A nomeação vem em um momento que pode ser de confirmação da indicação de um nome evangélico ao Supremo Tribunal Federal. Esses foram os destaques do Pleno News. Continue nos acompanhando e até mais!